O impacto que a sua coluna sofreu contra o chão provocou uma fratura séria. Agora é uma questão de justiça. Eu já fiz a denúncia contra o tal do Mateus, vão procurá-lo e ele vai falar. Definitivamente não posso permitir que o Alessandro e essa bandida da Maria José saiam bem nessa. Nesta terça, 5 da tarde. Eu vou me livrar de você, pode apostar. Mas agora não, não vim sozinho. A gente ortiza as suas ordens, queremos fazer algumas perguntas. São os últimos capítulos de Sortilégio. São os últimos capítulos de São Paulo.